Este acidente foi agora pela manhã, por volta das 10 horas e 15 minutos, na Avenida Tupi, zona sul de Pato Branco. O Ford Ka e o Renault Kwid seguiam na mesma direção, quando houve o choque lateral entre os dois veículos. Com o toque, o Kwid tombou na pista. O corpo de bombeiros realizou atendimento ao condutor do Ford Ka, que sentia dores em um dos ombros. No Kwid, ninguém se feriu.